Nós estamos na cidade de Bom Sucesso de Itararé, do nosso prefeito Luiz Humberto. Eu estou com o Rodrigo Henrique, que ele é institucional da Electro. E hoje ele está aqui na cidade, juntamente com a equipe da Electro, para fazer a entrega de geladeiras, lâmpadas econômicas, num projeto social que a Electro desenvolve na sua área de atuação, chamada Energia Comunitária. Há aquelas pessoas que fazem parte do programa do governo, do governo federal, programa social do governo federal, então tem direito a esses benefícios proporcionados pela Electro, nas cidades onde ela atua. E o Rodrigo está aqui hoje para fazer essa entrega. Tudo bem? Muito boa tarde, é um prazer falar com você, Rodrigo. Boa tarde, é um prazer estar aqui, falar com você e com os munícipes também de Bom Sucesso de Itararé. Rodrigo, hoje a Electro volta à cidade de Bom Sucesso de Itararé para fazer a entrega das geladeiras. Quantas geladeiras são? Bom, hoje nós vamos entregar aos munícipes 80 refrigeradores, fora as trocas de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED. Então a gente tem aí esse programa e hoje vai das 17h às 19h vamos efetuar essas entregas dos refrigeradores. Me parece que são mais de 300 pessoas, famílias, aqui só de Bom Sucesso de Itararé contempladas neste programa. Todas receberam esse benefício ou não? Foram só 80 hoje que estão sendo entregues os refrigeradores e as demais lâmpadas, todas foram contempladas, como é que funciona? A gente tem um sistema, a gente tem cadastradores, esses cadastradores passam de casa em casa verificando as condições das lâmpadas, das geladeiras dos munícipes que possuem o cadastro do baixa renda. Então a gente faz alguns testes nos equipamentos, esse equipamento estando abaixo do percentual de consumo, ou seja, eles estão consumindo muita energia e estão em uma condição precária, a gente acaba por substituindo, dando a opção da substituição do refrigerador para a pessoa. Aqueles que já possuem o refrigerador e o mesmo está em boas condições de funcionamento, de uso, aí ele acaba não sendo contemplado, né? Ele acaba sendo contemplado apenas com a substituição das lâmpadas. O objetivo é ensinar o uso adequado da energia, é isso? É isso. O objetivo, o principal dele, esse é um programa de eficientização energética, né? Em parceria com o governo. Então o objetivo disso é que a pessoa, além de você obter, receber um produto com uma eficiência energética boa, baixa, segundo o nível da Procel, que a pessoa também saiba utilizar esse equipamento também de forma adequada. Porque também se você dá um equipamento, né? Fornece um equipamento nas condições adequadas e a pessoa às vezes não sabe utilizar de forma adequada, Isso aí acaba diminuindo a vida útil do equipamento, né? E aumentando o consumo de energia. Então, além de você fornecer equipamento, o importante é você conscientizar as pessoas sobre o uso consciente. E também a comunidade, o conforto que esses equipamentos vão trazer para as pessoas. São mais de 200 cidades hoje assistidas pela ELECTRO. E todos os municípios são contemplados? Que fazem que esses municípios, essas famílias, que preenchem esses requisitos, em todos os municípios que são atendidos pela ELECTRO? É, hoje a gente tem 228 municípios atendidos pela ELECTRO. No estado de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. Então, como ele é um programa em parceria com o governo federal, algumas cidades são selecionadas para receber o programa. Então, na região aqui, selecionada agora para esse mês, foi bom sucesso de Itararé. Que tem um percentual da população um pouco maior de baixa renda. Isso, a gente faz uma análise em parceria com a prefeitura. Então, a gente levanta a quantidade de pessoas que possuem o benefício, que têm condições, são aptas a receber isso daí. Em cima disso, a gente monta um cronograma de visitas e entregas dos equipamentos. A prefeitura entra com o pessoal, com parte física, prédio, oferece o prédio para que o pessoal da ELECTRO possa se instalar. E, enfim, todas as acomodações necessárias para que os agentes da ELECTRO possam estar, então, visitando as casas antes para fazer essa preliminar e chegar a esse número. É uma parceria, né? Na verdade, assim, a ELECTRO já, um dos critérios avaliados, é essa parceria que há entre os municípios e a concessionária de energia. E aqui, em Bom Sucesso Itararé, especificamente, a gente tem um ótimo relacionamento com o município. Então, o município, às vezes, não cede o local para a gente fazer a entrega dos refrigeradores, dar um apoio, um suporte para a gente poder trazer esse evento. Então, esse é um dos critérios que a gente tem aí, que é o bom relacionamento com o município. Tá bom, Rodrigo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Hoje, então, são quantos? 80 refrigeradores. 80 refrigeradores e as lâmpadas econômicas? A lâmpada não tem o número exato, tá? Mas elas vão ser entregues em datas aí, informativas aí. E para aquelas pessoas que, na verdade, já sabem já que vão receber, vai ter um espaço destinado à própria prefeitura para o recebimento. Mas tudo isso será entregue ainda hoje? Não. É claro que demanda um tempo para fazer essa entrega, mesmo porque o número de lâmpadas é bem maior. Até mesmo os refrigeradores, possivelmente, não dê para que faça a entrega tudo hoje. Hoje, a gente vai fazer uma entrega simbólica. A entrega das lâmpadas será em outro momento, né? Mas a entrega dos refrigeradores, ela vai ser feita hoje. Quem já quiser levar o refrigerador, já vai poder levar também. Tá certo. Esse foi o Rodrigo, então. Nós falando aqui diretamente da cidade de Bom Sucesso de Itararé, e a Electro, mais uma vez, fazendo um serviço de excelência, e, é claro, premiando as pessoas de baixa renda, as famílias de baixa renda aqui. Daqui a pouco vamos falar com o prefeito de Bom Sucesso. Até mais.